Com uma sementezinha que tem a ver com a língua. Desde cedo forte na indústria e hoje sólida na formação. Falamos em Valdecâmbra, uma região em que a solução para as necessidades empresariais nasceu sob a forma de escola tecnológica. Valdecâmbra é sinónimo de um forte tecido empresarial onde predomina a indústria metalúrgica e metalomecânica, indústria de madeiras, laticínios, etc. Sempre a nossa preocupação primordial é adequar a nossa oferta formativa relativamente às necessidades dessas empresas. Mais do que uma fábrica de profissionais especializados, a Escola Tecnológica de Valdecâmbra dilui-se na Foresp, Associação para a Formação e Especialização Tecnológica, o que lhe permite um constante diálogo com empresas e instituições de ensino superior. A Foresp foi constituída em janeiro de 1995, resultado dos esforços conjuntos da Associação Comercial e Industrial de Valdecâmbra, do município de Valdecâmbra, do INETI, do IAPMEI e do Instituto Politécnico de Porto. Posteriormente, a Foresp obteve a participação no seu capital das empresas mais representativas do tecido da região. É também ainda um ponto de encontro entre empresas, Foresp e outras, e o ensino superior, via o Instituto Politécnico de Porto e ISEP, que tutelam a qualidade da nossa formação e muito bem. As empresas associadas são as primeiras a receber, testar e muitas vezes a contratar os alunos após a formação em contexto de trabalho. Sou licenciada em Comércio Internacional desde 2008. Não arranjava trabalho e então decidi ir para a Escola Tecnológica. Na altura, como queria trabalhar e queria estudar ao mesmo tempo, a melhor hipótese foi a Escola Tecnológica de Valdecâmbra, onde tirei o curso de Tecnologia Mercado. E após a conclusão desse curso e após uns teios na empresa onde trabalhava, tive a possibilidade de ingressar no ensino superior, neste caso no ISEP, com a vantagem de ter algumas equivalências a nível do primeiro ano. Mário e Natercia têm percursos quase opostos. Ela chegou à Escola Tecnológica vinda de um ensino superior que não deu frutos. Ele usou a Escola Tecnológica como balanço para o curso de Engenharia Mecânica no ISEP, Instituto Superior de Engenharia do Porto. O denominador comum entre estes e outros alunos, um ciclo de formação mais prático e vocacionado para uma absorção imediata por parte do mercado de trabalho. Foi fácil, no meu caso foi fácil. Portanto, eu fiz o estágio profissional e fiquei de imediato como colaborador da Vale Inápolis. Para as empresas, a possibilidade de receberem os nossos formandos com este tipo de formação, e isso é nos dito constantemente, tem sido uma mais-valia. Esta parceria com a Escola Tecnológica é muito importante porque veio com matar algumas necessidades que o tecido empresarial apresentava, nomeadamente a nível de quadros intermédios. Quer quadros que foram formados pela Escola Tecnológica ou pessoas que foram propostas pela empresa para ter formação na Escola Tecnológica, temos de facto várias dezenas de pessoas que passaram pelas ações de formação da Escola Tecnológica. Aos cinco cursos de especialização tecnológica, pelos quais se distribuem as duas centenas de alunos que a Escola recebeu este ano, juntam-se ainda cursos empresariais. Uma oferta possível graças a um programa de investimento público. A atual oferta formativa da Escola Tecnológica de Vale de Câmara é financiada pelo Programa Operacional do Potencial Humano, POPH. Obviamente, sendo esta associação uma entidade sem fins lucrativos, sem fins de financiamento, não poderia disponibilizar estas formações ao público. Este é um modelo de ensino diferente. É cada vez menos um desvio da norma e cada vez mais um caminho alternativo, mas igualmente válido.